Olá amigos, existe um processo de edição no programa Foshow chamado marca d'água em lote, muito bem, então aqui nós temos a minha pasta de imagens, toda a minha pasta de imagens está aqui, eu tenho uma pasta aqui chamada aeroporto, eu vou aumentar aqui, eu vou passar para ícones extra grandes para ficar melhor de ver, então eu tenho a minha pasta aqui chamada aeroporto, na pasta aeroporto eu tenho várias fotos do aeroporto de natal, dessas fotos eu retirei 4 fotos para fazer esse trabalho e abri mais duas pastas só para fazer esse trabalho, uma das pastas eu chamei de aeroporto entrada, que é essa pasta aqui e eu coloquei, olha essas 4 fotos aqui, aeroporto entrada, na outra pasta eu coloquei aeroporto saída e não tem nada, a pasta está vazia, muito bem, agora vamos lá para o programa Foshow, e no programa Foshow nós vamos abrir uma página com a resolução das fotos que lá estão é 1280x720 e a página que eu abri aqui também é 1280x720, então pronto, está aqui a página aberta, agora eu vou clicar com o botão direito aqui nessa página e vou clicar em cortar, quando eu clico em cortar, o fundo desaparece e permanece a transparência, então nós não estamos vendo nada porque existe uma transparência, o que nós estamos vendo aqui é apenas um símbolo de transparência, bem, nós vamos escrever nessa parte transparente, vamos escrever a nossa marca d'água, então eu vou escolher aqui uma fonte, podia ser outra coisa, podia ser um logotipo, uma marca qualquer, ideia né, uma casinha, um carro, uma figura humana, uma coisa assim né, então aqui eu vou colocar, vou deixar um, vou colocar aqui um tamanho grande né, 96, bem grande, e vou escrever aqui meu nome né, meu nome, Wilson, e aqui com a ferramenta de movimento, eu vou colocar aqui no centro né, o centro realmente não é um bom lugar para se colocar uma marca d'água, mas aqui nós estamos só treinando, e aí vamos fazer aqui no centro né, mas quando vocês estiverem fazendo suas marcas d'água aí, você escolhe um lugar mais adequado para colocar a marca d'água, bem, e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, nós vamos, nós vamos aqui no, no, na camada né, na camada, nós clicamos aqui com o botão direito na camada, e aqui em propriedades, nós damos aqui uma opacidade a essa camada né, a opacidade, aqui é só a gente mover aqui o cursor, né, a camada, olha, a camada aparece o nome da camada aqui, olha, Wilson, a opacidade, olha, nós damos aqui, nesse cursor aqui, nós damos o nome da camada, tá certo, bem, eu vou deixar com, eu vou deixar com a opacidade 100, mas normalmente uma marca d'água não fica com a opacidade 100 né, mas vou deixar, vou deixar aqui com a opacidade 100, muito bem, vou fazer uma outra coisa ainda, que é só para enfeitar né, não precisa, mas eu vou fazer, que é só para enfeitar, eu vou clicar aqui em padrão de preenchimento, e em padrão de, vou clicar aqui em varinha mágica né, varinha mágica, em varinha mágica, eu vou clicar aqui na letra W, ou em qualquer letra né, vou clicar em shift e segurar shift, e vou clicar nas outras letras, de modo que todas elas fiquem selecionadas, agora eu clico aqui em padrão de preenchimento, vou escolher aqui um padrão, e o padrão que eu escolhi foi esse aqui, e vou aplicar esse padrão aqui, e vou lá aqui em selecionar nenhum, pronto, então fica essa marca d'água assim, dessa cor, agora, eu vou aqui em ferramenta, e clico aqui em marca d'água em lote, e aqui em marca d'água em lote, aparece esse diálogo aqui, e o diálogo pede que a gente escreva aqui, o diretório de entrada, então, vamos escolher o diretório de entrada, então o diretório de entrada é, é aqui, o Wilson, é, Wilson, imagens, aeroporto entrada, dou ok, e aparece aqui, olha, C, users, Wilson, pictures, aeroporto entrada, eles pedem também que a gente coloque o diretório de saída, né, que é aquela pasta que está vazia, então clicamos aqui, né, clicamos aqui, e vamos escolher aqui o Wilson, né, imagem, imagem, aeroporto saída, damos ok, e aparece aqui o diretório, né, C, users, Wilson, pictures, aeroporto saída, em formato aqui, nós colocamos png, que é para não aparecer o fundo, né, png, bem, e aqui nós vamos colocar tile, né, nós vamos colocar tile, ou tile, ou tile, ou telha, né, e vamos clicar em ok, quando a gente clica em ok, olha, aparece aqui uma barra de progresso, né, se você tiver colocado lá, 40 fotos ou 400 fotos, essa barra de progresso aqui vai demorar bastante, né, quer dizer, não demora muito não, eu digo é que demora mais do que demorou com 4 fotos, né, é lógico, e aparece essa mensagem aqui, a transformação está completa, né, vamos abrir a pasta de saída para ver o resultado, damos ok aqui, vamos abrir a pasta de saída, eu vou em imagens, né, imagens, pasta aeroporto saída, né, aeroporto saída, e aí estão as fotos, né, aeroporto saída, aqui estão as fotos, é, olha, uma foto aqui, né, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, e aí, né, olha, primeira foto, olha, segunda foto, terceira foto, quarta foto, né, e tudo com a, né, tudo com a marca d'água aí, né, então, mas vocês já sabem que essa marca d'água aí é uma coisa exagerada, né, que eu deixei a propósito, né, bem, então, o que eu tinha a falar sobre a marca d'água, era isso aí, né, agora, esse menu ferramenta marca d'água, a gente só usa quando é enote, né, quando é uma foto só, não precisa a gente usar a ferramenta marca d'água, né, a gente faz uma foto só, e vai lá na, vai lá na, 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 na camada, né, propriedade de camada, e dá a opacidade que a gente quer, né, e dá o enfeite que a gente, dá o enfeite que a gente quer dar, né, também, na foto, e pronto, né, e tá aí, bom, então, era só isso que eu queria lhes oferecer no fim de semana, mas, como não é uma coisa tão bonita, assim, para oferecer no fim de semana, não esqueçam suas namoradas, não, peguem elas, e vão aí ao shopping, ao cinema, à praia, né, e deixem o computador desligado um pouquinho, que ele também precisa descansar, bem, um abraço a todos, e até mais ver. Tchau, tchau.